Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje se chama O que é que tem naquela mata de Bia Vilela? Vamos ver o que tem na mata, então. O que é que tem naquela mata? Tem verde de todos os verdes. Azul, amarelo e vermelho também tem. Tem um monte de passarinhos. Olha que lindos, cantando para os vizinhos. Hum, já sei o que é isso. Olha lá, tem uma turma que mora lá no solo. Estão vendo as formiguinhas e os tatus? Hum, e aqueles que gostam de colo? Oh, que bonitinhos os macaquinhos. Olha quantos! Tem transporte de folhinhas. Olha as formiguinhas transportando as folhas, minha gente. E cuidados com a rainha. Que rainha? A abelha, a rainha, gente. São elas que fazem o quê? O mel, isso mesmo. Tem rio que passa perto. Grandão esse rio, hein? E bicho que atravessa bem esperto. Tá com cara de sepira. E aí esse peixe, hein, gente? Os bichos têm que ficar espertos mesmo. Tem que atravessar rapidinho. E também os que ficam escondidos. E só se percebe usando os ouvidos. Que bicho será que fica escondido, gente? Que a gente só percebe quando canta. Deve ser grilo, cigarra, sapinho. Eles ficam lá escondidinhos só fazendo barulhinho. Tanta coisa tem na mata. Se contar, não vai ter fim. E agora, com licença, vou comer o meu capim. Ah, então era você, dona vaquinha, que estava contando a história para a gente? Hum, tanta joia. Pode ir lá comer o seu capim. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.